Oi, eu sou o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, estou aqui para trazer para vocês, reagindo pela primeira vez a FAUZIA, a Performando Crazy, estilo uma competição, né, de um programa chinês. Acredito que seja, mas já que é a minha primeira vez reagindo aqui com vocês, peço o like e se inscrevam no canal, se você andou por aqui, para receber mais vídeos como esse também. E sem mais delongas, vamos lá. FAUZIA 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 Que linda! Eu acho que é aquele mesmo programa onde a Jessie J participou uma vez, né? Acho que ela venceu, se não me engano. Aí competem pessoas de vários países, né? Música... 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 Música...